Música Fala velho balas, ponto com ponto br, beleza? Mais um unboxing, na verdade, estou virando muito comum isso no canal Você já percebe até pelo cenário e tal, que não é um cenário na minha sala Mas, chegou mais um pacote aqui da Warren Acredito que sejam os últimos brindes referentes às indicações Já que o Warren tem um plano de indicações E estou aqui ansioso para conhecer, para ver o que veio Me parece ser mais de uma coisa, já vou mostrar o pacote para vocês Mas eu queria abrir junto com vocês para a gente poder ver o que tem E para você que tem curiosidade de saber os prêmios que a Warren manda Os brindes e tal, para você também poder acompanhar junto, beleza? Então, antes de começar, eu convido vocês a acessar o newbalance.com.br Que é o nosso portal principal, modifica nossas redes sociais Também não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito E comentar, porque o comentário de vocês me ajudou bastante, ok? Então vamos lá para o unboxing Bem, aqui está o pacote Essa tem a tesoura, sem ponta Para não nos machucar, não é brincadeira Porque era o único que tinha aqui E vamos ver se a gente está segura aqui para a gente cortar Acho que tem um limite legal aqui Com muito cuidado Não sei se tem alguma coisa que possa ser danificada no processo Tentar não cortar Todo o nível aqui do pacote Para não poder danificar alguma coisa Vamos beber ao fundo Não é meu, só para deixar claro E aqui, opa É uma camisa Vamos ver Tem uma frase aqui Vamos tirar para a gente poder olhar Enquanto você está lendo essa camisa A minha grana está rendendo Claro, porque estamos investidos na Warren E nosso dinheiro Está tendo uma rentabilidade boa aí Quase 40% Foi? Não lembro Tem o último resultado ali no canal Mas foi uma rentabilidade boa Porque esse ano acho que foi quase 40% Ok? Opa Vim aqui na frente Mas tem mais coisas ali Vamos olhar o que veio mais Veio também Um planner Um planner que está lacrado aqui Então vou ter que abrir depois para mostrar para vocês Mas um planner bonitinho da Warren também O planner é o prêmio final Então acho que agora nós fechamos aqui O ciclo da Warren Pelo menos nessa parte aí de indicações E tem mais coisa aqui Esse pacote Acho que a cartinha Ele geralmente tem um carinho Na hora de mandar as coisas Vamos ter mais alguma coisa aqui Para que poda não correr o risco de ficar sem nada Beleza Mas um adesivozinho da Warren Para que você saia colando pelo quarto inteiro E a cartinha Vamos ver que está escrita Oi Elias É uma honra ter você nos ajudando Nesta missão De tirar as pessoas dos investimentos O óculos está ruim, gente Por isso Estamos mandando essa camiseta E planner Afinal você tem que mostrar para todo mundo Que faz parte dessa legião de bons investidores Um abraço Warren Brasil Um outro abraço para vocês Warren Obrigado por sempre apoiar o canal Certo pessoal Agora todos os presentes aqui abertos Também tirei o plástico do planner Para vocês poderem ver Esse aqui é um planner mensal Uma área para anotações E o planner E o planner Né? Vídeo por semanas E é um planner Então vai ser todo assim Para você que gosta de se organizar aí É isso aí galera Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Esses foram brindes da Warren Agradeço a Warren Por ter enviado E quem tiver curiosidade de conhecer Tem um convite aí na descrição Meu nome é Elias Ribeiro Ao fim desse vídeo Tenho algumas recomendações Um grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho